Mas eu aprendi a ser um jogador de tênis, eu aprendi a ser um homem dentro de uma quadra de tênis Graças aos meus pais, a educação deles e a graça dá isso aqui Por isso que eu amo tanto jogar tênis, porque isso aqui me deu o valor que eu tenho que ter fora da quadra Ótima pergunta, que isso a gente vai bater hoje à tarde e bastante É normal que o pai queira ver que o filho dele está sendo roubado por um outro menino e querer se meter E querer usar, olha, filho não deixe, ou vai falar contra o pai que rouba, não sei o que Pra mim, a melhor atitude que o pai pode ter é deixar o circo pegar fogo Lógico, com limites, sem que aconteça alguma coisa maior Mas essa coisa de roubo pra lá, roubo pra cá, pegar teu filho depois e encontrar uma maneira pra que isso nunca mais aconteça Existem maneiras Primeira pergunta que você tem que fazer pro teu filho é, você viu que ele estava te roubando? Vi pai, então ele não teve nenhuma atitude pra isso Então você como pai, você tem que tentar instruir ele pra ele sair dessa situação Como é a primeira situação? Como é a primeira situação? Chamar um juiz Ah, não tem juiz Cada um vai ter a sua Falar com o seu adversário Avisar o seu adversário que se ele continuar roubando e vai roubar também o jogo não vai acabar Existem milhões, milhões de possibilidades Cada moleque vai ter a sua saída Se você se meter hoje com 10 anos de idade e toda hora você solucionar o problema do teu filho Quando ele estiver no escritório ou enrolando a roça você não vai poder solucionar o problema do teu filho Então por isso que eu falo dos valores de uma coisa de tênis A gente tem a oportunidade de olhar nosso filho como um possível campeão ou um possível homem Se ele for um homem, ele vai ser um campeão E isso vale pra deixar Depois quando acaba, aí vem o fator pai Olha meu filho, acho que você tem que ir por aqui, você tem que ir por ali Já vivi essa situação antes e fiz isso Isso é o papel do pai E não é meter no meio, xingar o menino do outro lado, xingar o pai do outro lado Ou no máximo, você ir lá pro pai do outro menino e conversar Olha, tá acontecendo isso, 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 toma cuidado Não é brigar com o pai, é tentar conversar com o pai Você vê que o pai é cego pelo filho, porque o filho tem que ganhar Volta pro teu lado e instrui teu filho Instrui a ele, tem que instruir ele pra que ele seja o melhor homem Porque amanhã ele vai ter essa situação em outra parte da vida E você não vai poder se meter, eu sei falando de todo mundo, né? Você vai ter que se meter, é bonito o que eu tô falando? É, é difícil o que eu tô falando? É, mas é a maneira certa É que todo tenista acredita nisso Eu acho que todos os juízes, árbitros, pensam nisso Acreditam nisso pra gente ter uma molecada melhor